Hoje aqui falando sobre o sono e sobre os sonhos, que também tem tudo a ver com o nosso inconsciente, né? E a gente está vendo aqui hoje como é que isso se reflete no nosso dia a dia, na nossa saúde, no nosso bem-estar. E olha, já foi dito aqui, né? Que dizer, às vezes a gente vai ter um problema lá na frente, quando adulto, e isso é reflexo, às vezes, do sono, que não se fez bem, não se dormiu bem na infância, na adolescência, essa coisa toda, né? Eu quero falar de reflexos aí da falta de sono no processo de aprendizagem, mas antes a nossa questão lá do início, lá do outro bloco. Tem essa história de pessoas que são mais noturnas e mais diurnas, rendem mais de dia, rendem mais à noite. Por quê? Como é que funciona isso? Então, eu acho que isso é uma característica da pessoa. Há pessoas que, desde a infância, você percebe... Eu já tive uma paciente que relatava que o filho, ela acordava de madrugada, o filho estava há dois anos de idade desenhando. E aí, meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino? Dois anos de idade desenhando. E hoje, adulto, já com o filho, ele trabalha à noite. Ele é designer e trabalha à noite. Então, assim, há pessoas que têm uma característica muito mais de dotação, de inteligência e de foco e de concentração na parte da noite. E outras durante o dia. Eu, por exemplo, já fui convidada para dar aula à noite e o meu desempenho à noite é muito diferente do dia. Porque eu sou muito mais desperta e muito mais com a atenção e foco durante o dia. Então, eu não trabalho muito bem à noite. À noite, eu gosto de relaxar, já começar um processo de relaxamento para chegar e ter essa questão das minhas horas. É, eu prefiro olhar cada caso. É um tema muito profundo para você deixar que a dona de casa resolva nesse problema. Eu acho que... Por que que seu filho não está dormindo, por exemplo? Ele é diurno ou ele é noturno? Eu não questionaria. Eu queria ver essa pessoa. Eu quero ver esse menino, eu quero ver a história, por que da infância, por que da adolescência e por que disso agora. Porque a gente sabe que desde os tempos imemoriais, há muitos anos atrás, milhões de anos atrás, acho que a nossa mídia ainda nem era conhecida, as guerras que hoje invadem terrenos sociais e qualquer hora se jogam a bomba, na verdade, as guerras só aconteciam até às 5 horas da tarde. Uau! É mesmo? Se combatia num campo de batalha, tinha um local apropriado para ter a batalha e às 5 horas da tarde, às 18 horas, tocava-se lá uma trombeta e parava a batalha. Para cuidar dos feridos, vamos tratar e quem não está ferido tem que descansar, se alimentar e depois amanheceu, vai guerrear de novo e respeitava-se o inimigo. Você vê muito do lado oriental esse respeito pelo sofrido, pela noite, pelo dia. A gente perde muito isso. Se a humanidade estivesse perfeita, eu ia falar que estamos no caminho certo e aplaudir tudo. Mas eu nunca vejo isso nos noticiários. Eu não estou vendo uma saúde perfeita. Mesmo nos países com maior índice de desenvolvimento, com IDH altíssimo, você vê pessoas com distúrbios graves, pessoas jovens morrendo com doenças de idosos, morrendo na idade, obesidade, colesterol em crianças. Quer dizer, a coisa tumultuou. Então, quando a gente vê um programa de TV, de desenho, que precisou sair uma nave para levar todo mundo para fora do planeta, porque o planeta não era mais habitado. E todos que estão nessa nave estão desse tamanho, e isso já está sendo dito para nossas crianças, eu me preocupo se é o caminho certo ou se não é. Então, antes eu tenho que ver a história daquela família e ouvir a pessoa, ah, meu filho está produzindo mais à noite. Será que é um distúrbio ou será que ele é assim? Porque deve ter os casos que são. Mas eu acho que na maioria das vezes deve ser distúrbio, então eu prefiro ver. E eu queria aconselhar, assim, no horário que você falou de dormir, no mínimo umas seis horas por noite e no máximo às doze. Agora, tendendo a ficar nesse meio termo, de seis a sete, a oito no máximo, porque esse caminho é o melhor. Que dá tempo de você reconstruir as informações captadas pelos cinco sentidos. Você não capta, apesar da pessoa achar que só capta pelos olhos ou pelos ouvidos, não. A pele, o cheiro, o sabor, isso a gente está captando o tempo todo. Então, essas informações vão para o inconsciente, sem a nossa consciência e que à noite essas coisas vão se alocar. E aí, quando a gente entrar para falar do sonho, a gente vai ver que essas coisas são importantes. Na hora de um sono bem dormido, você sonhando, você vai organizar esses conteúdos, né? Que estão, de uma certa forma, diariamente entrando aleatórios e que você organiza isso de uma forma participativa mesmo. Se você estiver pronto para fazer isso. Mas se você dormiu de barriga cheia, se você dormiu, desligou a televisão e apagou, tem gente hoje, Celeste, que nem desliga a televisão para dormir. Não apaga uma luz para dormir. Dorme de televisão ligada, quer dizer, não é só para você fechar a vista que não está entrando o som, os barulhos que estão passando lá na televisão naquela hora, né? A luz que está acesa estimulando sua pele, a nossa pele capta a luz. Ou seja, você não desliga, né? Efetivamente, você continua lá conectado. Mas, na verdade, a gente não desliga. Não desliga. É, a gente não desliga. O que o doutor está falando é exatamente a função do sono, né? Por que que a gente dorme? Por que que a gente precisa dormir? E por que que a gente precisa dormir um pouco mais de horas? Porque a gente precisa chegar num sono profundo, que é esse sono que o doutor estava falando. Então, assim, nós dormimos porque nós precisamos fazer uma limpeza do nosso HD, do nosso computador. Então, tudo que foi relacionado durante o dia que nós aprendemos e que foi colocado na nossa memória, ele vai ser ajustado. Então, vai ser organizado dentro da nossa memória. Então, tudo fica lá dentro. Então, vai sendo tudo organizado. Mas, enquanto a gente está dormindo, a nossa percepção, ela não para. Por quê? Porque o cérebro entende o seguinte, nós podemos estar dormindo, mas pode pegar fogo aqui. E aí, como é que vai ser? Então, o cheiro, o calor, vários outros sentidos para a permanência da vida estão ligados ainda. Então, se você mantém ainda outros fatores ligados, isso aumenta o teu despertar, a tua percepção do que está acontecendo. E aí, faz com que você não tenha esse sono profundo. Que o sono profundo é que desencadeia os sonhos, por exemplo. Eles só acontecem nesse tipo de sono que a gente chama de rei, que muitas pessoas... Eu quero já já entrar nos sonhos. Eu quero mais duas perguntas ainda sobre sono. Depois a gente vai estar intercalado com isso. Mas, quando a gente fala assim, perdi uma noite de sono, é recuperável ou perdeu? Perdeu. Uma noite de sono perdida, dá para recuperar? Às vezes diz, não, eu vou fazer, mas depois eu recupero. Recupero o sono. Quando lá na roça, o pessoal falava assim, a mesma água nunca passa debaixo da ponte duas vezes. Da mesma ponte duas vezes. Uma noite de sono perdida, aquela noite de sono é perdida. Porque você envelheceu aquela noite. O que você pode fazer é parar de se envelhecer ou acelerar o seu envelhecimento, que eu acho que é isso que está acontecendo. Outro dia eu vi numa dessas mídias sociais, uma foto, três pessoas, até bonitas, a neta, a mãe e a avó. Mas você não sabia com precisão quem era a neta, quem era a avó. Ou seja, a neta está envelhecendo mais do que as duas, a mãe está envelhecendo mais do que a avó. Porque a mãe dela, a avó é. Porque se elas estão tão parecidas, o que acontece? É isso, é você acelerar o seu envelhecimento. Então você perdeu a noite de sono? Você perdeu a noite de sono. Mas perde porque todas aquelas memórias que você fez naquele dia, você não vai estar organizando de forma correta. Então essas memórias que tinham que ser armazenadas e correlacionadas, elas vão ser não perdidas, mas organizadas de forma mais caótica. Junto com outros conteúdos. Perfeito. A gente recupera talvez a questão do cansaço físico, mas o impacto disso no organismo. E dormir de dia? Aquela bendita história da cesta. Qual é a importância da cesta? Já foi comprovado que é interessantíssimo fazer isso. E principalmente dormir após algum aprendizado. Quem está estudando para concurso, por exemplo, agora que está ouvindo a gente, estudou, tirou uma soneca de 20 minutos depois do seu estudo, aquilo ali vai ser armazenado com muito mais eficácia do que se não tivesse dormido. Então, assim, estudou durante o dia, almoça e dorme, você organizou o seu estudo. Aí depois estuda durante a tarde, lancha e tira uma soneca, organizou o estudo da tarde. Isso. Nunca menos que 15 minutos e nunca mais de 45. Esse é um padrão. Mas o meio do caminho é legal. Meia hora, meia horinha de sono, 25 minutos. Porque, em vez da gente, a gente sempre pensa que está perdendo o tempo, né? Não está perdendo, está ganhando porque você vai dando essa condição do teu organismo de aprender mais e melhor. E essa questão dos sonhos? Vamos lá falar, o sono, ele não é igual o tempo todo, né? Tem um sono mais leve, um sono mais profundo. Essa história do sono REM, o que é o sono REM e a importância dele aí no nosso organismo? Então, o sono tem várias fases do sono, né? Então, a gente tem os sonhos, por exemplo, eles acontecem numa fase, que a gente chama de fase REM, que são de ondas mais lentas. Então, é onde você tem um sono mais profundo. Então, é onde você tem uma percepção do fora mais sutil e uma percepção do dentro do seu inconsciente muito mais profundo. Então, o que acontece o sonho? O que é o sonho? Por que o sonho é tão interessante? Nós temos no nosso cérebro partes que são bloqueadoras, por exemplo, da impulsividade. Então, você, antes de ter alguma atitude, você tem um freio social, que diz pra você, não, eu não posso gritar aqui, eu não posso sair correndo, eu não posso jogar uma água, eu não posso fazer nada disso. O que que faz? Quem é que diz isso pra mim? Eu tenho um freio social, partes no meu cérebro que dizem o que que eu posso ou não posso fazer, o que que é ou não aceitável. Então, essas partes do meu cérebro que freiam, freiam essa condição, elas estão desligadas durante o meu sono. Então, os meus sonhos, por isso as pessoas relatam, tem sonhos eróticos, tem sonhos com violência, tem sonhos completamente malucos, completamente de fantasias, né, que eu tô voando. Por que que eu não vou pra um prédio e salto de lá? Porque eu sei que aquilo ali, a minha lógica de vida, sabe que se eu saltar de um prédio, eu vou morrer. Mas dentro de um sonho, eu não tenho essa lógica. Por que que isso acontece? Porque está desligado esse freio. Então, os sonhos... Durante o sono REM. Durante o sono e durante o sono REM, principalmente, e durante o sonho, que é o que eu vou conseguir relatar. Porque as outras coisas que acontecem no meu inconsciente, hoje, são coisas que a gente chama de não observáveis. Deixa eu pegar um gancho aí, pra você continuar. Importante que ela falou desses freios, desses bloqueios que estão indisponíveis no sonho, né. Eles estão sonhando exatamente, fazendo essas coisas que você não faria conscientemente, por causa desses freios. Então, você está exposta. Aí, você acorda de manhã, a primeira amiga que você encontra, o primeiro amigo, você conta o seu sonho. E sempre tem uma resposta. Porque o sonho é um assunto que, desde sempre, é muito usado, usurpado sobre o sonho, várias questões. Não vou entrar em todas. Mas na que fala pra família, que a gente está mais interessado aqui. Então, muito cuidado ao contar um sonho pra alguém. Se esse alguém não for um profissional. Porque dali, lembra que nos programas passados, nós falamos que do que você alimenta o seu inconsciente, aquilo você se torna. Então, por exemplo, você está ali com seus freios, seus bloqueios, sonhou alguma coisa erótica, contou pra alguém, aquela pessoa, dependendo da visão, vai reprimir aquilo em você, de uma tal maneira. Você vai achar que aquilo que a pessoa falou é certo, vai reprimir isso em você. O que você vai se tornar? De repente, você perde um casamento, ou perde até um bom relacionamento, porque você reprimiu aquilo em você, e não consegue depois voltar atrás naquilo sozinha. Então, muito cuidado ao contar um sonho, porque está cheio de especialistas de sonho na praça. Tá certo. Gente, já preciso de novo ir pro intervalo? Vou pro intervalo? E aí, um monte de perguntas sobre sonho. Eu queria entender se é verdade essa história de que a gente sonha, pelo menos, três sonhos diferentes a cada noite. Acabei lendo de que, queria confirmar com vocês, todos os personagens dos nossos sonhos são conhecidos de alguma forma. De que nunca, ninguém que a gente nunca viu, aparece nos sonhos da gente. Todos que aparecem, mesmo que a gente não lembre, mas que a gente já passou por eles em algum lugar. Será que isso é verdade? Por que que, às vezes, a gente sonha, se é que a gente sonha todos, a gente não lembra nada do que sonhou. Parece que essa memória fica perdida. Como é que é essa história? Já, já. Tá bom? Intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.